Maconha, craque, arma de fogo, objetos furtados e dinheiro. O trabalho para combater o tráfico de drogas é longo e cansativo. Um trabalho que mostra o valor das equipes policiais e da inteligência da PM. A situação do tráfico em todas as cidades, o trabalho da Polícia Militar depende muito da ajuda da comunidade. E aqui em Campo Morão, a ajuda da população tem sido muito importante. Nas últimas semanas, várias ações foram desencadeadas graças ao apoio, às denúncias que nós tivemos no 181 e também no 190. Denúncias estas de extrema importância que ajudaram a polícia a eliminar ali bocas de fumo, as chamadas bocas de fumo, que são pontos de venda de tráfico de drogas. Também, na tarde de ontem, a Polícia Militar, com base em uma denúncia anônima, conseguiu apreender uma adolescente de 15 anos e, com ele ali, algumas porções de maconha e também uma balança de precisão. Vale lembrar que, através dessas denúncias, a Polícia Militar tem feito, além do trabalho preventivo, que é a característica ostensiva da Polícia Militar, tem entrado nesses locais que são já pontos conhecidos, com base em denúncias. Muitas vezes a Polícia Militar aborda indivíduos próximos a esses locais e, a partir daí, também é desencadeada outras ações que resultam em apreensões maiores de drogas. Os cães têm sido também os ajudadores dos policiais, ações que têm mostrado resultado à população, como apreensões de grandes quantidades de drogas e armas de fogo, recuperação de veículos e objetos oriundos de furtos e roubos. São lugares já conhecidos dos policiais, mas que dependem de ações embasadas em denúncias. E muitas vezes essas denúncias chegam até o 181 e o 190 também e são de grande importância. A Polícia Militar tem agido efetivamente para tentar combater esse tráfico de drogas aqui no município de Campo Moral. Tudo ajuda na ação da PM, desde a denúncia, através do 181 ou 190, no local, com o apoio do Canil, através dos cães farejadores e também com o registro do boletim de ocorrência, pois alguns objetos são encontrados nos pontos de venda de drogas. E esses objetos, a maioria deles, são furtados. Olha, as denúncias que são feitas através do 181 não é necessário de forma alguma que a pessoa se identifique. A denúncia é anônima, você não precisa se identificar. Mas é claro, são importantes detalhes em relação ao local. Quanto mais informações forem repassadas à Polícia Militar, de maneira mais efetiva a Polícia Militar vai poder atuar naquele local. Características do indivíduo que esteja praticando o tráfico de drogas, em relação à movimentação daquele local suspeito, isso tudo é importante para que a polícia trabalhe com mais efetividade em relação a este crime. A PM lembra ainda que alguns usuários de drogas também são os mesmos a praticarem os furtos e roubos na cidade e vendem esses objetos para receberem os entorpecentes em troca. Alguns conhecidos do meio policial continuam com a prática deste tipo de crime. Por isso, os policiais têm feito mais patrulhamento nas regiões onde o tráfico é constante. A Polícia Militar procura patrulhar de maneira geral a cidade, mas nós temos pontos, é tudo feito um planejamento através de um setor aqui da Polícia Militar. Através deste planejamento nós sabemos os pontos que há uma necessidade maior em relação a este policiamento. Isto facilita o trabalho da Polícia Militar e resulta nessas apreensões de ilícitas. Para alguns é considerado enxugar gelo, mas para esses policiais é uma operação que não tem hora e nem data para acabar.